Música Olá a todos, tudo bem com vocês? Espero que sim Hoje eu estou aqui para fazer um vídeo do do it yourself Elf? Hã? Suelf? Que isso? Elf o que? Suelfai Boa guri, não atrapalha Hoje eu estou aqui para fazer um vídeo do do it yourself DIY Eu sei lá como vocês preferem chamar Eu vou ensinar a fazer um modelo de camiseta Que é um modelo que está sendo muito usado no momento Vou deixar as fotinhas aqui para vocês verem Algumas pessoas usando esse mesmo modelo Eu já fiz uma Então a Alisson já pegou a camiseta lá para mostrar para vocês Essa aqui Eu gosto muito dela Tipo, eu surrei ela Como eu usei muito, 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 muito tempo ela De um jeito, daí eu enjoei Estava pronta para dar a camiseta Daí eu vi isso aí Daí eu resolvi modificar um pouco ela Para dar um ar de novo, assim, sabe? Então eu fiz, que é essa aqui Que eu comprei na Renner, eu acho E essa outra aqui eu vou customizar para vocês também Que eu comprei na Renner Só uma camiseta baratinha Se você vai lá, compra E customiza do jeito que você quiser Depois eu vou postar em outros modelos também Aí eu testei fazer nessa aqui Ficou assim Aqui é a gola dela Ela está tipo uma choker aqui E com um decotão Só que essa aqui ficou muito decotada Então essa outra aqui eu vou fazer um pouco menos, né? Para não sair aí mostrando as peixolas de foto Para as mais recatadas Vou botar as tetas para a outra Que horror isso Então é isso, vou fazer uma camiseta para vocês Muito legal, muito bacana, muito show de bola E daí no final do vídeo eu vou mostrar Algumas ideias de looks para usar com essa camiseta E espero muito que vocês gostem Antes de começar o vídeo Já se inscreve no canal Para quem ainda não é inscrito Ativa o sininho para receber Sem mais notificações E quando eu postar vídeos novos Segue a gente nas redes sociais Vou deixar tudo aqui no box de informações E no vídeo E bora começar o vídeo Nós vamos precisar então de uma camiseta da sua escolha Eu escolhi essa aqui que eu comprei na Renner Ela foi 40 reais então baratinha Para a gente customizar O desenho dela é esse aqui Uma caberita Com florzinhas eu adorei Que ela é meio rock assim Uma régua Um giz de roupa E uma fila A outra eu fiz a decote daqui e aqui Não usei com muito decote Então essa aqui eu vou fazer Mede uns 3 dedos para cá E marca E uns 3 dedos aqui E marca Aí a gente vem com a régua E vai medir aqui Aqui Até um ponto E vai medir o outro Até encontrar o outro lado aqui embaixo E daí é só cortar A gente vai cortar daqui e aqui E retirar essa parte aqui Não vai cortar na manga Vai só daqui e aqui Aí eu desenhei do avesso Que fica melhor Então agora é só cortar E aí 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.